Segura essa bomba! Eu vou lançar um tema e o jogador que estiver segurando a bomba responde e depois passa para o adversário. Quem estiver com a bomba quando ela explodir, perde. A cada rodada, o vencedor leva 10 pontos. Vamos começar! Vem pra cá, Letícia e Titi. Ai, meu Deus! Podem ver! Calma! Que apavorante! O tema é fácil, meninas. É o seguinte, muita concentração. Eu quero peças de roupa. Valendo! Calcinha! Sutiã! Cueca! Espartilho! Meia! Calça! Brinco! Colar! Fora de brincar! Passa! Ela falou! Segura! Bota! Ai! Camisa! Macacão! Lousa! Não! Vai, vai! Camisa! Já foi, já foi! Chemique! Torre! Torre! Choker! Que choker! Isso é inglês! Não! 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 Joker não valeu o ponto pra Letícia! Próxima dupla, Bruno e Caio! Vem, meu irmão! Caio! 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 Bruno! Bruno! Eles não vieram disputar 3 mil reais! Eles vieram disputar o meu corpo! Vamo lá, Bruno e Caio! O tema é... Nomes de times de futebol! Valendo! São Paulo! Relaço! Corinthians! Cruzeiro! Devagar! Flamengo! Boa! Palmeiras! Vasco! Atlético Mineiro! Grêmio! Isso! Argentina! Não! Ponto pra Chitty Miller! O tema é... Tem raiz, tem caule, tem folha... É planta! Valendo! Coqueiro! Pau Brasil! Arrasou! Rúcula! Pode ser flor também! Jacarandá! Eu tô no meu da minha horta! Alface! Vai! Palmeira! Agrião! Rabanete! Tite e Letícia! Atenção! O tema é... Ingredientes do seu estudo! Valendo! Tomate! Alface! Cebola! Carne! 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 Co envelop-lo! olds Sora! Peppina! Boa! Requeijão! Só no teu, né... she'slin maionese! L поп-a! Lauretar! Beiga! Mostarda! Mostarda escura! Hã? Mostarda escura? Que格ira! Que tipo de burro? Chega Tr dij titi! Queijo! cardiac milho de barulho! Aleito! ela but the Letícia! Uhul! Concentra, meninos, o tema é atores brasileiros. Valendo! Marco Nanini. Wagner Moura. Celton Mello. Vai, muito bonito! Quem? Caralho, caralho! Gente, Matheus Nastergaz. Alexandre Borges. Caralho! Vamos! Marconi. Marconi. Marconi! Marconi! Uhul! Word! Migrant três, pod franhas! Inscreva-se!